Eu te chamei, cante! Deixa o Tisa, para valer o lugar Deixa o Tisa, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa o Tisa, cante! Deixa o Tisa, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das ilusões, eu te chamei Deixa o Tisa, eu te chamei Apesar do passado, apesar das ilusões, eu te chamei Deixa o Tisa, eu te chamei Deixa o Tisa, para valer o lugar Deixa o Tisa, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa o Tisa, para salvar Deixa o Tisa, para salvar Deixa o Tisa, para salvar Enquanto eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa o Tisa, para salvar 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 Volta, tu me darás E eu te encher E eu te encher E eu te encher E eu te encher Vai, vai, vai em paz Deixa eu te usar Para apurar Deixa eu te usar Quero salvar através de você Enquanto eu te uso Eu vou cuidar daquilo que vem feio do nosso Deixa eu te usar Deixa eu te usar Deixa, deixa, deixa Enquanto eu te uso Cuido, cuido, cuido Não pude mais Soberá Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, glória a Deus! Oh, Deus te ensa Para morar Deus te ensa Para salvar Eu cuido De tudo Que te faz chorar Deixa eu te usar Para curar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Eu cuido Que te faz chorar Deixa eu te usar Para salvar Enquanto Eu te uso Eu cuido De tudo Que te faz chorar Ele conhece o motivo De cada uma das suas lágrimas Aleluia! Ele sabe cada dor Ele sabe cada deserto Mas hoje eu vim aqui Pra dizer pra você Que deserto Nunca mais Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O deserto Nunca mais Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! A Deus! Eu creio! Eu creio! Eu creio! Aleluia! Ele não mudou, que muda em a gente Não deixa de adorar, não deixa de cantar Não deixa de entregar a obra Primeiramente pra Ele Mas hoje você tem a oportunidade De deixar tudo no altar E entregar a oração pra Ele Glória a Deus Aleluia 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 Eu sou o Degendor Do tempo eu sou o Senhor Levanta a resposta Senhor Reservos Tanto não dá sempre O raiz Se apressou ao mente A frente Viro a frente Nunca mais Te chamarão Te chamarão Nunca mais Te olharão Como alguém Que pode ser pesado Nunca mais Nunca mais Te chamarão Te chamarão Nunca mais Te olharão Encontro alguém Que pode ser pesado Nunca mais Te chamarão Se a verdade Se a verdade Se a verdade Não mais Aleluia Meu Deus! Amém 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 Nunca mais, que foi desesperado Nunca mais, que foi desesperado Se só alguém, desesperado Nunca mais, que foi desesperado Como alguém, que foi desesperado Amém. Eu vou te dar em cima, que ser, e beber. Você quer isso? Eu creio. Você quer? Aleluia. Faz o seguinte, pastor. Jesus está me dando brinde. A senhora está indo pro viola lá? Aí a senhora também vem pra nota. Eu creio. A senhora vem pra nota. Porque é o que Deus vai fazer aqui em frente. Você quer, irmão? Você quer? Você quer? Eu creio. Aleluia. Ele pega de lá. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo está em julgar. Eu creio. E venha pra nota. E venha pra nota. Porque Jesus vai fazer. Aleluia. Aleluia. Eu creio. Eu creio. Espírito Santo. Eu tô terminando aqui agora. Calma aí. Aleluia. Aleluia 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 Eu te vi do céu E é por isso Que eu Desci aqui Eu te vi do céu E o quanto tu choraste Te vi do céu Oh glória a Deus Aleluia Aleluia Já disseram que O teu fim chegou Já disseram que Não adianta mais Vai ser Eu te vi do céu 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 Eu sou o Senhor Eu te vi do céu 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 Tua mão pra cima com esse problema aí Entregando pra Deus Dizendo que o Senhor é teu E aí você vai esquecer esse problema Porque ele vai mais ser, é dele E ele vai resolver E todas essas vezes que esse problema Ele diz em voltar pra tu ou não Você vai cantar desse jeito Pode confiar, pode confiar Eu sou o Senhor, vou perto de eu te confiar Pode confiar, pode confiar Pode confiar, pode confiar Eu sou o Senhor, vou perto de eu te confiar Pode confiar, pode confiar Quem pega fora de mim, deixa eu não cuidar Pode confiar, pode confiar Eu estou entrando, está perto de eu te confiar Pode confiar, pode confiar Eu sou o Senhor, vou perto de eu te confiar Descansar Descansar Pode confiar, pode confiar Pode confiar Pode confiar, pode confiar Obrigado.